Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, rádios, TV, pessoal da galeria que nos faz presente hoje nessa Câmara Municipal, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vou chamar um vídeo daqui a pouquinho, mas é em relação, tem muitos vereadores, tenho certeza que muitos vereadores têm recebido essas reclamações referentes a esses três lugares que nós gravamos esse vídeo. A situação, na verdade, é preocupante porque eu vejo assim, é no máximo, no máximo, 50 lâmpadas que tem que trocar. Já sabemos, já falo no vídeo, sabemos da questão jurídica, do impasse jurídico em relação ao CPFL e à Prefeitura, mas a população está cobrando isso daí. Então, eu acho que é bacana se atentar para esses pontos que estão um brilho na nossa cidade. Por favor, TV Câmara. Pessoal, tudo bem com vocês? A questão agora aqui é o seguinte, a questão agora é segurança pública. Iluminação tem muito a ver, sim, com segurança pública. Estou aqui novamente, novamente, mesmo sabendo de todas as situações aí que envolve CPFL, Prefeitura, questão jurídica e tal, mas nós não podemos deixar de comentar que é segurança pública. Para 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 analisar, olha só. Estou aqui, novamente, nas marginais que dão acesso à entrada do Pagani até a Vila São Paulo. O acesso também que dá entrada ao viaduto novo que fizeram aqui do Colina Verde. Olha o breu que fica sem iluminação. Tem condições de uma mãe que chega... Isso porque agora é 6h10 da noite. Tem condições de uma mãe descer com o seu filho ou uma moça de faculdade que chega cansada do colégio, da faculdade, 10h30, 11h da noite, descer num local desse, sem iluminação nenhuma. Faz favor, desliga aí de novo para a gente ver. Olha só. Vocês estão me vendo aqui? É muito dia! Você entendeu? Então, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, é que já está se transformando em uma questão perigosa. Eu já sugeri isso daí, já pedi, já pedi e vou reiterar novamente. O secretário, dá uma atenção pelo menos em quatro postes para lá do viaduto e os dois postes que estão até chegar ao viaduto e possivelmente iluminar em cima do viaduto, porque senão nós vamos ficar no breu, como vocês viram as imagens anteriormente. Beleza? Outro caso, pessoal, é o viaduto das Arias Leite. Toda vez, olha só o breu que se encontra isso daqui. Acende a luz agora, Marcelo, para você dar uma olhada aí, para o pessoal dar uma olhada. É complicado. Então, tem muita gente que usa droga aqui, aqui do lado, aqui. Vou até falar baixo, porque o pessoal está ali usando droga. Agora, a segurança das pessoas, onde estão? E assim, é um problema recorrente. A gente precisa resolver isso daí. Não importa de quem é o pai da criança. Venha, ilumina isso daqui de uma maneira adequada. Senão fica esse breu aqui, olha só. O pessoal sobe pelo viaduto, sentido Bela Vista. Seis e quinze da tarde, seis horas, seis e pouquinho, já está escuro. É perigoso. É perigoso. Então, é as providências que têm que ser tomadas somente. Quem é o pai da criança? É a CPFL? É a prefeitura? Ah, está na justiça. Mas vamos dar um jeito, vamos minimizar esse tipo de problema, para evitar que a questão da segurança, que a questão voltada à segurança, passe a dar mais problemas do que já acontece na nossa cidade. Beleza? Pessoal, e para finalizar é o seguinte, estamos aqui no viaduto Antônio Eufraz de Toledo, por favor, desliga a luz aí para a gente ver. Olha o breu que está isso daqui. Falaram que aqui roubaram as fiações e tal, enfim. Eu, antes de subir aqui, eu não entendo nada de elétrica não, pelo amor de Deus, quem sou eu para questionar alguma coisa? Mas eu andei debaixo do viaduto aí e é tudo fechado, tudo lacrado. Então, por exemplo, volto a falar da questão da segurança pública. Esse viaduto aqui, eu tenho certeza que eu e quase todos os vereadores recebem informações e reclamações para que seja realmente iluminado isso daqui. Nós temos informações que está sendo licitado aí para que realmente seja iluminado brevemente, mas deve parar em alguma coisa, porque eu tenho essa informação há mais de um mês e meio. E esse viaduto, ele já está sem iluminação há mais de um mês e meio atrás. Você entendeu? Então, pô, a questão burocrática tem que parar no governo. Tem que parar. Eu estou verificando aqui a questão da segurança pública. Nada mais que isso. Iluminação, um breu, um breu. Olha, são três situações. Colina Verde, Azarias Leite e agora toda essa extensão, basicamente toda a extensão, do viaduto Antônio Alfaro Toledo. Mais ação. Segurança, mais ação. Felicidades para vocês, um beijo no coração. Tchau, tchau. É, senhor presidente, é crítico, né? Esses três pontos da nossa cidade realmente fica preocupante com pessoas que transitam nesse local a partir das seis e meia da tarde. Então, é bem complicado esses acessos sem iluminação. Eu acho que falta um pouco mais de vontade, porque, como eu disse anteriormente, é em torno de, no máximo, no máximo, 50 lâmpadas, você resolve o problema ali. Certo? Outro detalhe, senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento à Indurbi. Nós sabemos que houve uma contrapartida do semáforo que nós solicitamos ali próximo ao colégio GBI, que é na rua Sebastião Pregnolato, com a avenida Orlando Ranieri. Eu tenho um vídeo anterior, não é um vídeo recente, mas eu fui ao local e constatei lá que já estão, colocaram as bases para receber o equipamento de semáforo, já tem fiação interligada, tal, enfim. E foi uma contrapartida de uma empresa, mas, sem o estudo, não haveria contrapartida e nem a questão da própria execução desse benefício, que há muito tempo os moradores da região têm solicitado. Eu fiz a primeira indicação, dia 20 de fevereiro de 2017, que é a 71 barra 17, e a última, 308 barra 18, que é no dia 2 de maio de 2018, solicitando a instalação desses equipamentos. Por favor, coloque o vídeo, um vídeo muito rápido e vai dar tempo certinho, presidente. Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui no cruzamento da Sebastião Pregnolato com Orlando Ranieri, aqui na região dos Camelhas, do Flamboyant, tem um colégio, o GBI aqui, os novos apartamentos, que estão para sair aí, enfim. E nós fomos lá em Durbo esses dias e recebemos uma notícia muito bacana. Semáforo no cruzamento aqui da Sebastião Pregnolato com a Avenida Orlando Ranieri, vai sair em meses, não tenha dúvida disso. Desde já uma afirmação do presidente da Indurbi, do Aníbal, que é o responsável que cuida dessa área, na parte de trato aí, de sinalização. Então a gente ficou muito feliz. A última reiteração que nós fizemos foi no dia 27 de dezembro, 938-17. Requeremos dar uma implantação de semáforo no cruzamento entre as ruas. Avenida Orlando Ranieri, Sebastião Pregnolato. Agora é só aguardar. Vamos... É um trabalho, né, que está sendo feito, na verdade, né? E depois de vários estudos, a Indurbi chegou à conclusão que realmente, depois que inaugurar o prédio aí, enfim, ou até antes disso, vai ter uma solução para esse ambiente aqui. Estou passando para avisar vocês, notícia boa a gente sempre dá. Corre atrás, pede, vem estudo e aí tenho certeza que vai ser solucionado. Beleza? Felicidades para vocês, um beijão no coração, sempre de verdade. Pode contar comigo. Tchau, tchau. Senhor presidente, muito obrigado. Pedi meu tempo na explicação pessoal. Obrigado.